O ano que vem nós vamos ter, só para dobrar 350 milhões de reais. Escolha o tempo. Governar é escolher. Hoje nós estamos assinando aqui mais quatro novos convênios, que vão nos dar a possibilidade de fazer novos pontilhões nos canais da cidade, para que as pessoas possam se deslocar com mais segurança. Teremos toda a revitalização do entorno do Jardim Botânico da nossa cidade, lá na zona noroeste. E teremos também a revitalização da Praça Mauá dentro desse convênio. Além do Centro de Controle Operacional, do nosso CCO, focado em mobilidade, segurança, para que a gente possa ter uma cidade monitorada e mais segura. Então, nossa palavra de agradecimento ao Governo do Estado por mais essa parceria e para nos dar a possibilidade de realizar esses investimentos, que são importantes para melhorar a vida do Santista.